Bom dia, aqui estamos no condomínio ecológico Jardim do Éden e aqui estamos com um lote. A venda tem agora poucos das áreas que eu disponibilizei para vender, dos 150 mil hectares que eu tenho aqui. Estou disponibilizando cerca de 30, para que tenha chacras aqui, já tem algumas chacras, alguns compraram agora esses últimos meses e essa aqui está à venda. Aqui nós temos essa parte plana, aqui uma pequena elevação, aqui já uma elevação maior, tem esse bananal aqui, tem um pouco de mata ali, 2 mil metros quadrados. Quem comprar aqui vai ter essa maravilha, que árvore gigante, sabe que árvore é essa aqui? É a noz moscada, que é usada aí para temperos. Deve ter aqui no chão alguma noz moscada, deixa eu ver aqui, está vendo? Então essa árvore gigante de noz moscada. A pessoa comprando aqui a água passa logo aqui, a mangueira, a 100 metros está o transformador de energia naquela direção. A nossa estrada está aqui, tem uma estrada ali, eu vou mostrar onde é que está a estrada. Inclusive está até a moto que eu estacionei ali, está vendo? Então essa aqui é uma das poucas áreas, lugar cercado de floresta, é um condomínio aqui na área florestal. Nós temos lá, do que nós estamos fora do Parque Estadual Serra do Mar, né? Então você pode aqui construir, já tem até uma plantação de mandioca aqui. Essa área aqui está todinha plantada de mandioca, está vendo? Mandioca, mandioca, mandioca. Mandioca, já tem aqui mandioca que já está do meu tamanho aqui, com 1,80m já. Quase mais uns poucos meses já dá para colher essa aqui, né? Mandioca da boa. E tem essa área aqui com bananal. Aproveita aí, hein? 20 mil metros, 2 mil metros, 20 mil reais. É barato e com essa infraestrutura de estrada. Estamos na cidade de Tariri, a 400 metros de altitude, 13 quilômetros da cidade. Estrada que o carro não atola, é de cascalho. E água, luz. Então tem essa estrutura maravilhosa. Segurança, porque tem alguns que nós somos aqui os moradores. Temos câmera de monitoramento e outros sistemas mais. Aqui também só entra a nós. Isso aqui é uma maravilha. Eu vou aqui na estrada onde dá, onde você vai deixar aqui o carro, né? Aqui é Jardim do Ed. Meu WhatsApp é 13996-220766, Valdemir. Aqui, na verdade, é a entrada do... Seria o primeiro sítio, primeira chacra do condomínio. Porque a outra casa fica ali. A casa primeira é a do Márcio, depois tem a do Nivaldo, a minha. Aqui é a estrada. Essa subidinha que nós concretamos aqui um trilho. Vamos concretar o outro. E quem comprar aqui tem acesso aqui, então. Ou essa árvore gigante aí que eu falei, né? A nós moscadas. Então, quem desejar comprar, assistindo o vídeo, entre em contato. E aí, a gente vai começar aqui. E aí, ó... E aí, ó... Obrigado.